Vamos aos destaques aí da nossa capital. Isso mesmo, Israel, porque aqui no nosso estado, no Mato Grosso do Sul, está com aproximadamente 70% da população recenciada. E desses 70%, oito municípios estão próximos do encerramento da coleta. Entre eles estão Sete Quedas, Costa Rica e Fátima do Sul. Eles estão quase aí terminando, mas em contrapartida, 10 municípios estão com menos de 50% da coleta realizada. São eles São Gabriel do Oeste, Maracajú, Bonito, Ribas do Rio Pardo, entre outros. Nestas cidades, o IBGE está fazendo uma força-tarefa com o deslocamento de equipes de outros municípios, além dos pedidos de apoio das prefeituras e de demais parceiros. Inclusive, nesta segunda-feira, foi publicado no Diário Oficial da União uma MP que autoriza a contratação de pessoal para trabalhar no censo de 2022 sem a necessidade do processo seletivo. Essa MP também autoriza que sejam convocados os aposentados e os meios para os cargos. Essa coletiva de imprensa foi realizada agora pela manhã na sede do IBGE daqui da capital, com a presença do superintendente do IBGE de Mato Grosso do Sul, Mário Alexandre de Pinafrazeto e o coordenador operacional do censo do Estado, Alex Uchoas, que apresentaram essas informações e o andamento da pesquisa. Inclusive, lá no nosso portal RCN67 vai estar essa matéria completa para quem quiser conferir e tudo mais. É ok?